Campeonato Piauiense, estádio Lindolfo Monteiro para Flamengo e Comercial Aos sete minutos de jogo, cobrança de falta para o Comercial Bola na barreira e o alto, Júlio César deu pênalti Cleiton cobrou, o goleiro Robson do Flamengo defendeu Um minuto depois, outro pênalti Neste lance, na área do Comercial Agora para o Flamengo, na cobrança da Silva Lagoano E bola na rede, Flamengo 1 a 0 Aos vinte e nove minutos, o zagueiro Cleiton avançou e da linha média bateu firme O goleiro Robson estava adiantado e a bola alcançou a rede rubro-negra Jogo empatado, 1 a 1 Segundo tempo, vinte e um minutos, o terceiro pênalti no jogo e para o Comercial Na cobrança, Paulinho e gol Comercialino no placar Comercial 2 a 1 Quarenta e sete minutos, acréscimos, o Flamengo foi com tudo em busca do empate A bola sobrou para o lateral, Zusa E daí foi a rede comercialina Gol do Flamengo, Zusa Empatando o jogo Placar final, Flamengo 2, Comercial 2 Milたub civil barra Mo Studios E aí E aí Obrigado.